Boa tarde Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E hoje vamos falar que estamos com um novo cenário, repararam aí Piazada? Olha que legal, olha que legal Então, o que aconteceu? A Prefeitura de Curitiba tem uma lei municipal Essa lei ia entrar em vigor na quinta-feira da semana passada, mas acabou sendo prorrogada por mais 90 dias Ah, o ponto mais importante dessa lei é que os carros para rodarem nos aplicativos não podem ter mais de 5 anos de uso O meu jack era 2012, então ele já tinha 6 anos e eu iria ser cortado das plataformas, segundo a legislação Então eu me antecipei aí, fui na loja, pesquisei e eu comprei um Versa, isso mesmo Piazada Era um carro que eu queria há algum tempo, é um carro que além de fazer o UberX, faz select Deixa eu mostrar o carro, vou sair daqui rapidinho Estão vendo? Versinha branco 2017 Peguei ele com 40 mil quilômetros rodados Está bem legal o carro, está bem inteiro E é isso aí, pesada Então agora vamos rodar além de UberX, vamos rodar Uber Select Vou fazer os vídeos aí para vocês, vendo se os ganhos mudaram fazendo Uber Select Vendo se vale a pena vocês investirem em um carro aí para fazer select Às vezes você está com hatch aí, como eu estava e está pensando em comprar um sedã E não sabe se vale a pena ou não Eu vou fazer os testes aí e vou dizer para vocês Beleza, Piazada? Então é isso aí, estamos de carro novo Estamos de Nissan Nissan Estamos de Versa Um carro bem legal, um carro bem confortável Estou desde quinta-feira com ele Já rodei aí o final de semana com o carro Estou gostando Mas o começo é tudo lua de mel, é tudo bom Vamos ver mais além Beleza, Piazada? De resto, espero que os doisjam tudo bem Aquele recadinho de sempre Quer ser motorista Uber, primeiro link Quer ser entregador Uber Eats, segundo link Se precisar de qualquer coisa aí, seguro, rastreador Se precisar de indicação da loja lá que eu comprei Os caras fazem um preço legal O que vocês precisarem, me chamem no WhatsApp aí Que eu arrumo para vocês, que eu ajudo vocês Beleza? Se quiser entrar no meu grupo de WhatsApp Também me manda um WhatsApp aí Coloco vocês lá no grupo Que Piazada troca uma ideia Beleza? De resto, é isso aí Valeu, Piazada Tchau, tchau